Morroia Eu queria que ganhasse esse aqui Mas não ganha Foi, não foi Nada não Nada Que louco Você é louco Ladinho, ladinho, ladinho Olha o que eu ganhei da boia Segura a coruinha Parabéns aqui Essa é a sua recompensa da boia Cadê os diamantes? Essa morroia que não chega Troca Eu tô indeciso Eu troco por esse paraquedas Ou por essa caixa de luta Ou por essa mochila Granada Eu vou querer essa granada Eu vou querer essa granada A granada Troca a granada Troca tudo isso aí, né? Onde é? Daqui que eu desbloqueei Sabe o dia que vai desbloquear Ah, amor Eu tenho que reiniciar Já tem uma pessoa aqui Vem aqui, menino Vem aqui, menino Essa caveirinha É não Que caveirinha De bora Ela já combina, né? Cantando Cadê? Eu tenho que fazer isso também, boia? Não, boia não É os eventos, povo Olha quantas pessoas tem aí Que já fez negócio Sai daí Isso aí Isso aqui é quanto? 20 bilhões, né? Ah, falta pouco, né? Aham Ah, porra Eu vou ficar aqui Eu vou ficar pela granada Quando soubesse Uau Eu não Eu não tô jogando granada não Tô esperando por tu, né? Jogar tudo isso aqui aí É pra jogar tu junto Desde ontem que eu não jogo Sai, bote Tá peitado Aqui o dia Que a roupa vem Dia 2 do 11 Não Dia 2 do 11 Tá perto? Não, né? Deixa eu botar tu também Com mais É, lá tá dia 2 do 11 Essa roupa é pra vir Eu vou entrar na conta Só pra ver Essa granada Como ela é Ai Dois Para Dois Para Dois Joga xê Joga xê Vamos Botei muito aqui Poxa É o jeito que eu peito aqui Iá Iá Nossa Lá Aqui Ninguém conseguiu pegar aqui Não, eu pego a minha Foi Minha aqui Muita minha É Lipo Lipel Lipel Lipo Sei lá É É Olha essa granada aqui Meu pai Lá É Comprar É Bom A Segunda A Segunda Comprar Segunda A granada Foi lá Ela Sai 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 Não Não Você entra Paca a granada Agora sai Para de correr Para de correr Pode ir Sai Ajuda Nayane Vai de correr Vai 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 Finalizar Também Agora Finalizo Finalizar O Pudelo Menucu Peraí, as skin completa? Não, feminina não tem muita não. Só tem uma masculina. Feminina tem um S aqui, ó. Tem um S. De sorte royale. Tem um S. Deixa eu ver. Ah, essa daqui tu tem. Essa daqui. Não, sai daqui. Cadê o S. Essa é horrível, né? Mas pode mudar a saia. E o cabelo? E o cabelo. Isso é com uma brusa, não tá. Sai daqui. Não! Mamãe, mamãe. Deixa eu botar ela. Eu vou te matar. Tu tem esse cabelo? Tem que ver a calça, se eu tenho. Ver aí, deixa eu ver. Não tem não, senhor. Não tem não. Só tem a roupa dela, né? e essa daí eu mandei um veneno preto na outra alta debaixo eu tenho essa saia de verdinho eu tenho essa daqui ó, eu chego de regrinação de regrinação sadness é o Dimitriho, você dizer папa? não two parents na pele branco aperta aqui ó que você veu o conjunto completo mal tenso completo vou equipar toda mais vou trocar algumas coisas aqui Eu tenho esse alto preto aqui, ó. Tem esse, né? Uhum. Tem esse. Deixa eu ver... Eu tenho esse aqui, branco. Tem esse? Qual? Tenho. Tudo que eu já li não tenho, não tenho não. Tudo. Eu tenho esse amarelo. Esse também? Tem. Vou mudar a calça. Pronto, vou mudar logo tudo para o meu Deus. É. Já sei uma calça. Ah, já sei. Com essa calça eu comprei roupa. Deixa eu ver aqui um par. Com essa? Eu já sei. Eu vou botar o par que eu tava indo. Tu vai gostar. Tu tem esse? Essa roupa completa? Tenho. Masculenta e feminina. Bora? Bora. 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 Olha, tá vindo assim, ó. Tu tem essa roupa? Não, não. Essa brusa, não. Ah, tu ganha essa roupa. Sei lá. Tu foi comia, né? Parece que foi no Sorte Royale. Tu vai com essa completa? Essa roupa de Kung Fu, Karate, sei lá. É, completa. Só não tem cabelo, né? Tem que ter uma roupa de Kung Fu, Karate, sei lá. Tem que ter um cabelo. Ah, é mesmo. Olha esse aqui, se tu tivesse como combinava. Cadê? Qual é o que tu tem mesmo? Acho que não tem ou não? Ah, tem um. Cadê? Achei. 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 Eu mudei a roupa agora, olha que eu disse. Eu acho que Poeta não tá com a mesma roupa. Eu tenho a blusa. Tu tem a calça? Só não tem a calça, mas tem o tudo delão. Não, porque já ouvi que tu ia se vestir assim, do mesmo jeito que a gente tá. Mas ele não tem a calça da roupa. Tu tem essa não, Poeta, que eu tenho? Não. Não tem a calça. Foi, foi. Não, acho que é. Agora eu vou fazer a calça. Vê se tu tem aí. Que jovem tu tem. Ela também pode ir tudo igual. Oxe, tu santa. Eu vim aqui. Eu vim aqui para lá. Vai. Equipa essa mesmo. Equipei. Esquinha. O bichinho, o bichinho, o bichinho. O bichinho. O rosa. Aquele horrível. Esse aqui. Eu não tenho não. Esquinha rosa não. Opa, só no pink. Vamos lá. Aí vai desigual. Ele pode dar o pink. O pink. O pink. Oxe, eu juro que eu tenho que ir dessa bosta do pink. Não acredito não, coita. O bichinho. O bichinho. O bichinho. O bichinho. O bichinho. A masculina também tem a tua tênue, né? O bichinho. O bichinho. O bichinho. Mas o bichinho também tem, não? O bichinho. O bichinho. O bichinho. Eu vou ser essa mesma roupa aí que tu tá. Qual roupa que ele tá? A mesma que eu tava. Se eu tiver, eu tenho enrutado. Gente, senhor, eu ganho a calça. Calça maldita é essa, meu pai. Galinha, qual é a roupa mesmo que tu tá aí? Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui. Aqui a calça. Aqui. O cabelo. Ai, que ódio. Deixa eu ver, vou diferenciar, peraí. Tongo, tongo, já é tongo. Já é tongo, já é tongo. Só que eu vejo, seu vejo. Um vejo, outro vejo. O meu pai, lá vai quanto eles podem. O meu pai, lá vai quanto eles podem.